Milhares de pessoas celebraram nesta segunda-feira o título de campeão francês do Paris Saint-Germain na Praça do Trocadeiro, na Cidade Luz. A equipe da Capital ganhou o título no domingo no estádio de Guerlain de Lyon a derrotar os anfitriões por 1 a 0. Durante a festa desta tarde, o troféu Exagual foi entregue aos jogadores do PSG. O brasileiro Thiago Silva, capitão do time, recebeu o troféu das mãos do presidente da Liga de Futebol Profissional, Frédéric Thirier, na esplanada do Palais de Cheillot, com a famosa Torre Eiffel como pano de fundo. Mas nem tudo foi alegria. A cerimônia teve incidentes provocados pelos chamados ultras, os integrantes das torcidas organizadas. Houve confrontos com as forças de segurança no local que usaram gás lacrimogênio para conter os avanços dos torcedores mais exaltados, que chegaram a lançar grades nos policiais. De acordo com jornalistas da AFP, a área reservada aos fotógrafos e aos profissionais da mídia foi invadida pelos torcedores e alguns carros estacionados nos arredores foram danificados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL